História da cidade de Bela Cruz Ceará Histórico Chamou-se primitivamente Alto da Genoveva, nome que provém de uma mulata então residente no sítio de origem. Em 1798, quando por esse sítio missionava Fré Vidal da Penha, final do século XVIII, mudou-se a denominação para Santa Cruz do Acaraú, em alusão ao Cruzeiro de Praxe, sempre erguido nos lugares por onde peregrinava esse andante missionário. Origem do Topunimo Santa Cruz do Acaraú foi o primeiro nome, depois adotado Alto da Genoveva, uma homenagem a uma mulata que ali residiu. Um missionário religioso trocou por Bela Cruz que permaneceu até hoje. Gentílico Bela Cruzense Formação administrativa distrito criado com a denominação de Santa Cruz, pelo Decreto Estadual N60, de 6 de setembro de 1890, subordinado ao município de Acaraú. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito figura no município de Acaraú. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31, XI, 1936 e 31, XI, 1937. Pelo Decreto Estadual N-448, de 20 de dezembro de 1938, o distrito de Santa Cruz passou a denominar-se de Bela Cruz. Em divisão territorial datada de 1, VIL, 1950, o distrito já denominado Bela Cruz figura no município de Acaraú. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1, VIL, 1955. Elevado à categoria de município com a denominação de Bela Cruz, pela Lei Estadual N-3538, de 23 de fevereiro de 1957, desmembrado de Acaraú. Sede no antigo distrito de Bela Cruz. Constituído do distrito sede. Instalado em 25 de março de 1959. Pela Lei Estadual N-4.439, de 30 de dezembro de 1958, é criado o distrito de Prata espovoado e anexado ao município de Bela Cruz. Em divisão territorial datada de 1, VIL, 1960, o município é constituído de dois distritos, Bela Cruz e Prata. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Alteração toponímica distrital Santa Cruz para Bela Cruz alterado, pelo Decreto Estadual N-448, de 20 de dezembro de 1938.